Boa tarde, qual foi o filme preferido de vocês? Bom, o meu filme preferido foi o do Forró Douradão, não por ser o meu filme, da minha cidade, mas sim porque foi um filme mais diferenciado, porque geralmente os outros filmes falam mais de artesanato, eles tentam mostrar mais esse lado, e o nosso não, já mudou mais pra cultura, pra uma coisa mais diferenciada, então o meu preferido foi o do Forró Douradão. E o seu? Eu também, do Forró Douradão, mas não por ser diferenciado, como ela disse, por ser o nosso em primeiro lugar, claro, que eu tenho que falar, e também porque eu achei ele divertido, em vários sentidos, porque teve filmes ali que foram, lógico, maravilhosos, porém teve uma trilha bem triste, né, e o nosso já foi bem alegre. Como pode ver também no nosso filme, foi uma participação que a gente fez com a família, entende? Então foi, assim, uma coisa bem legal, que todo mundo ajudou, todo mundo cooperou lá, e aí espero que estamos aí na expectativa, né? Destaco dois que eu achei bem legais, que foi o Tijolo por Tijolo, de Governador Lindenberg, e o Artesão do Asfalto, né, que se não me engano foi de Baixo Guandu. O meu preferido foi o Começo Sem Fim, é isso? É isso aí. Por quê? Porque mostrou a realidade de hoje dos políticos, né, das obras inacabadas, que gastam tantas verbas públicas, gastam tanto dinheiro do povo, e mostrou a realidade que foi naquele tempo e continua ainda hoje, aconteceram os mesmos desmandas, os mesmos gastos, as mesmas perdas, o mesmo engano com o povo. Forró ao Douradão. O Artesão do Asfalto. Por quê? Ah, porque ele é interessante, mostra a vida do cara, assim, o que ele faz, e é uma forma de reaproveitar, né, o que não está sendo muito valorizado mais. 1991, o ano em que a cidade parou, o bairro São Francisco, eu achei bem legal o filme. Olha, eu sou daqui de Nova Venecia, o meu filme é Batalha Criativa. Por enquanto, o que eu mais gostei foi o de Governador Lindenberg, Tijolo por Tijolo. Por que você gostou dele? Porque ele fala de uma família que trabalha com argila, trabalha produzindo tijolos. É a Casa do Fim da Rua. Por que você gostou? Ah, porque foi do meu município e eu achei interessante. Qual é o filme que você mais gostou ontem? O de violão, que teve as partes do violão. Por que você gostou dele? Porque, assim, eu toco violão e tenho a admiração da quem toca. O filme de Governador Lindenberg, Tijolo por Tijolo. Por que você gostou dele? Porque o roteiro foi muito bem pensado e a história é legal, né, o fato de construir tijolos. E ele explica direitinho como faz a máquina, como funciona, muito bem produzido. Rato no Cuador. Por que você gostou desse filme? Porque foi muito engraçado. O homem foi coar café com o rato. Obrigada.